Olá, pessoal! Muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, hoje eu gostaria de trazer pra vocês um top 10. Top 10 cenas de tiroteios. Pois é, eu tenho um amigo que tem uma célebre frase que se o filme não tem tiro, o filme não é bom. E aqui você não vai encontrar filme ruim nenhum, com certeza. E, galera, essa é uma lista pessoal, ou seja, a minha opinião. Se você tiver uma lista diferente, se você quiser colocar aqui o seu top 10, seu top 5, seu top 1, não importa. Fica à vontade, os comentários estão livres pra vocês escreverem a lista de vocês, beleza? Então, tá aberto aí pra vocês botarem os filmes que vocês quiserem, a cena de tiroteio que você quiser, ou falar alguma coisa sobre a minha lista, não tem problema nenhum, beleza? Espaço aberto pra vocês. Mas antes de começar a lista, aquele recadinho de sempre, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, deixe seu like e ative as notificações, beleza? Cara, em décimo lugar, eu trago pra vocês um filme que é muito, pelo menos na minha opinião, muito subestimado, cara. É um filme que tem, sim, problema. Mas que, cara, eu gosto muito do seu conceito, eu gosto muito das suas cenas de ação, principalmente, senão eu não estaria nessa lista aqui. E o nome do filme é Equilibrium. Cara, é um filme estrelado por Christian Bale. É um filme numa sociedade distópica, onde as emoções são suprimidas dos agentes da lei e tal. Mas, cara, eles usam uma parada muito bacana, que é o Ganga... Gangata, né? Que é uma espécie de artes marciais que eles usam com as armas. E aí enrola umas coreografias malucas, mas muito estilizadas, muito bacanas, com cenas de tiroteio muito legais. Christian Bale manda muito bem no papel, cara. Ele... Eu acho que dificilmente a gente vai ver um papel ruim, uma interpretação ruim do Christian Bale, não é verdade? Então, dessa vez de novo, ele manda muito bem. É um filme que tem, sim, seus problemas. É verdade. É muito verdade. Inclusive, o marketing do filme foi desastroso, porque, pô, olha o slogan dos caras. Esqueça Matrix. Como é que você vai esquecer Matrix, né, galera? Pô, não tem como. E aí os caras fazem esse slogan e o filme flopa nas bilheterias. Mas, cara, o filme tem seu valor. Eu acho um filme bacana, com boas cenas de ação, com bons tiroteios, senão não estaria nessa lista, né? Então, assim, décimo lugar, Equilibrium. Em nono lugar, galera, um filme que eu não gostaria que estivesse nessa lista. Não porque o filme é ruim, muito pelo contrário. O filme é maravilhoso. Um dos meus filmes favoritos. É o filme que me fez amar cinema, inclusive. Mas, eu não queria colocar um filme de guerra aqui. Porque eu acho que me trapaça, né? Mas eu não consegui resistir, cara. Não consegui resistir e não colocar O Resgate do Suado do Ryan nessa lista. Inclusive, tem um vídeo de O Resgate do Suado do Ryan aqui no canal. É só você clicar no card que tá aparecendo aqui na tela. É um vídeo de curiosidades. É um vídeo bem legal. Muito bem sucedido aqui no canal, inclusive. Talvez o vídeo mais visto aqui no canal. Então, vai lá pra assistir. Mas depois você assiste isso aqui, tá? E a cena de O Resgate do Suado do Ryan não podia ser outra. A cena do desembarque na romandia. Mano, essa cena é brilhante. Talvez uma das melhores cenas já feitas. E se não fosse essa minha regra de não colocar filme de guerra, ela estaria bem mais à frente nessa lista, com certeza, absoluta. Mas essa cena, cara, na moral, Spielberg tava em modo God, modo Deus, assim. Porque, poxa, primeiro que o cara usa a câmera na mão. Isso dá um aspecto documental ao filme, deixando ainda mais realista. A fotografia do Janusz Kaminski de saturada, que virou praticamente um template, né? Pra filmes de guerra posteriores. E toda a ação, toda a coreografia da ação, a mise-en-scène, né? O avanço dos soldados americanos ali pro quebra-mar e tal. Posteriormente, passando pros bunkers. Tudo bem realizado. O caos, as balas voando, as explosões, os efeitos sonoros do filme. São brutais, né? E todo aquele caos de pessoas morrendo com as vísceras pra fora, o desespero e tal. É tudo muito bem realizado pelo Steven Spielberg. E por isso, esse filme merecia, mesmo com essa regra, estar aqui nessa lista. Porque é genial o Jato Soudo Ryan. É sensacional. Um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida. E em oitavo lugar, eu trago um filme de Quentin Tarantino. E assim, antes de falar do filme, eu quero falar um pouco sobre Quentin Tarantino. Porque ele tem uma parada que eu acho sensacional. Que é o build-up. Que é a construção da tensão. E vai aos poucos subindo, escalando a tensão. Até que chega um momento que tudo explode. Vai tudo pros ares. Enfim. Esse é Tarantino. A gente pode ver isso, por exemplo, na cena da taberna. Lá em Bastardos e Glórios, né? Que poderia estar nessa lista. Mas a cena é muito breve, muito rápida. É um tiroteio bacana. Mas acaba em segundos. E ele faz isso não só em Bastardos e Glórios. Ele faz isso também em Pulp Fiction. Na cena do... Quando o Jules tá falando lá o texto de Ezequiel. Lá antes de explodir o cara em balas. E aqui não é diferente. Porque eu tô falando de Django livre. A cena lá do tiroteio em Candleland. Tem tudo isso. Todos esses elementos tarantiniscos, né? Tem o build-up. Que é aquela cena do jantar. Onde o Calvin Candy descobre os planos do Dr. Schultz. E do Django de tirar a Brunhilda dali. De libertar a Brunhilda. E ele não gostou nem um pouco de ser trapaceado. E aí faz aquela tortura psicológica ali nos personagens. Que é terrível, né? Inclusive o Leonardo DiCaprio brilhante no papel. Só que aí, depois dessa cena. Beleza, vamos resolver. Vou te vender a Brunhilda de volta. E você liberta ela. Faz o que você quiser. Você dá a carta de alforria. Enfim. E aí a gente pensa que tá tudo certo. Só que aí o Dr. King Schultz não resiste. E dá um tiro matando o Calvin Candy. E daí pra frente, irmão. É caos. 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 Totalmente caos. E é um caos. E assim que o Tarantino. De novo. Mais uma marca registrada dele. De trazer elementos cômicos pra violência. Ele faz isso em quase todos os filmes dele. E aqui não é diferente. Tipo a cena que um cara toma um tiro. E fica gritando desesperado de dor. E aí vem o outro capanga. Colega dele acerta outro tiro dele por acidente. E o cara. Você acertou em mim. É engraçado pra caramba. O que é isso? É sensacional. E é caótico. O Tarantino acha que todo ser humano é feito só de pele e sangue. Não tem osso. Não tem carne. Não tem nada. Então cada bala que acerta o maluco explode em sangue. É uma cena completamente caótica e divertida. Mas muito bem coreografada por ele também. A direção é sensacional. O Jamie Foxx tá incrível. A trilha sonora que entra um rap ali no meio do caos é muito maneiro. Então sim. É uma cena muito marcante. É a cena do tiroteio em Candyland. Por isso o oitavo lugar aqui nessa lista. Em sétimo lugar, galera, vou trazer aqui um filme que talvez você fala, poxa, mas tiroteio nesse filme? Quase não tem tiro. Tem tiro, mas nem tanto. Mas assim, lembrando que eu falei do build-up com Tarantino. E esse filme é sobre build-up e tensão completamente. Essa cena, inclusive, então, é nisso. Nesse nível. Eu tô falando de Onde os Fracos Não Tem Vez, a cena do hotel. E aí, cara, os irmãos Coen, de novo, Spielberg em modo God, Tarantino em modo God. E aqui os irmãos Coen também em modo God. Porque, caraca, o que ele faz nessa cena, a tensão crescente, né? O uso da iluminação também. É Roger Dickens? Se eu não me engano, o Roger Dickens trabalhou como diretor de fotografia nesse filme. Que é um dos melhores diretores de fotografia atualmente. E é impressionante, é brilhante a cena. O uso dos sons diegéticos, que são aqueles sons que estão dentro do universo do filme. Por exemplo, quando o Llewellyn Moss pega o telefone pra ligar pra um outro quarto. E você ouve o barulho do telefone tocando ao longe. E aí você percebe que ele tá completamente isolado. Praticamente só ele e o Anton Shigur, que é o cara que tá perseguindo ele durante o filme, né? E aí, mano, gera aquela tensão de novo. E os irmãos Coen brilhantemente usam um plano detalhe na escopeta do Llewellyn. Quando ele puxa o gatilho pra destravar a arma. E aí você ouve bem alto, assim, né? Alto, claro, dentro do filme, né? Pra gerar essa tensão. E aí o Llewellyn, o Anton Shigur percebe que o cara que tá dentro do quarto do hotel também tá armado. E ele faz uma nova estratégia. A gente percebe tudo isso só pelo jogo de câmera, pelo jogo de luz. É incrível como ele consegue fazer isso. E aí, beleza, quando o Shigur consegue invadir o quarto, o Llewellyn pula pela janela. E aí ele começa a perseguição. O Llewellyn correndo e o Shigur atirando nele. E ele, tadinho do cara que aparece lá no meio com o carro. E o Llewellyn entra no carro e o cara acaba tomando um tiro no pescoço. Uma cena bem... Tanto sangue que sai dessa cena. Mas é uma cena sensacional. Não só de tiroteio, mas também de perseguição um ao outro, gato e rato. Enfim, sensacional. Onde os fracos na TV, brilhante, filmaço, maravilhoso. Sétimo lugar na minha lista. Em sexto lugar, galera, aí sim o tiro come. Porque é um filme dirigido por Michael Mann. E o Michael Mann é um sujeito que sabe dirigir cenas de tiroteio, irmão. Inclusive, tem mais um filme aqui do Michael Mann mais adiante nessa lista. Mas vamos devagar. Eu tô falando do filme Inimigos Públicos. É um filme muito pouco falado. É um filme muito pouco falado do Michael Mann. Mas é um filme que eu gosto bastante. Nesse filme, o FBI tá perseguindo a gangue do John Dillinger lá nos anos 30. O FBI, com destacamento liderado de novo pelo personagem de Christian Bale. Mais uma vez aqui nessa lista. E o John Dillinger interpretado pelo Johnny Depp. Na cena em questão, o FBI cerca o esconderijo do John Dillinger. E, mano, cospe bala no cara. Cospe bala nele em toda sua gangue. Sensacional, cara. É uma cena à noite. A fotografia do filme é incrível. Porque, assim, como é à noite, difícil você fazer uma cena dessa à noite. E aí os flashes das armas, né? Fica iluminando os rostos dos personagens. Tem alguns momentos até que parece que o frame tá zoado, né? Porque ele só tá vendo os flashes das armas. Mas isso tudo confere um realismo ao filme. E é interessante também notar que o uso dos efeitos sonoros aqui do Michael Mann é um negócio brutal. Tu vê que, por exemplo, não só os tiros que a gente tá ouvindo quando tá em quadro são altíssimos e bem realistas. Mas também quando você não tá vendo nenhuma arma sendo disparada e você ouve os tiros ao longe, assim. É sensacional, cara. A coreografia, a coreografia das câmeras, né? Conduzindo a ação e acompanhando os personagens, né? A gente consegue perceber onde cada um tá bem posicionado e tal. É sensacional. É uma cena de estroteio memorável. É um filme memorável. Sem sacanagem, cara. Enemigos públicos. Tem na Prime Video, cara. Se tiver um tempinho, se tiver assinatura da Prime, bota lá pra ver, cara. Vale a pena. Fica com essa dica aí de graça pra você, que é bem legal. Gente, em quinto lugar, Filhos da Esperança. Olha, esse filme, ele tem cenas bastante memoráveis, assim. E cenas, inclusive, com plano sequência. O filme é dirigido pelo Alfonso Cuarón e fotografado pelo Emanuel Lubensky. E os dois estão no trabalho juntos, meu irmão. Esquece. E assim, a cena que eu tô querendo falar aqui pra vocês, nesse quinto lugar, é a cena que acontece lá no final do filme, onde o Theo tá conduzindo aqui. Eu não vou dizer, não vou dar spoiler, porque eu quero que você assista esse filme. Você precisa assistir esse filme. O Theo tá conduzindo aqui no meio de uma guerra. E nessa lista aqui, talvez seja a única entrada dessa lista, onde o protagonista não tem defesa nenhuma, porque o Theo só tá correndo e protegendo aqui. Mas tá rolando uma revolução, tá rolando um uprising, que a menina chamam, né? Os tiros comendo e ele passando no meio de soldado, tentando proteger a menina de tudo quanto é jeito. E tudo isso num plano sequência sensacional, que dura uns nove minutos, mais ou menos. Eu fico bolado que esse filme não tenha concorrido a Oscar. Concorreu. Fico bolado que ele não tenha ganhado. Merecia muito ter ganhado direção, fotografia, filme, inclusive. Talvez tenha sido o melhor filme de 2006. É um filmaço. Filhos da Esperança. Assista. Eu não sei se tá em algum streaming hoje, mas se tiver, galera, bota no Google aí, você vai descobrir. Aluga. Sei lá, faz o que você quiser. Mas veja Filhos da Esperança, que é um filmaço. Cadê? Roteiro, me ajuda? Peraí, tem alguma coisa errada aqui no meu roteiro. Acho que eu botei um filme a mais. Mas tudo bem. Deixa pra lá. Em quarto lugar. Em quarto lugar? Ih, eu botei mesmo um filme a mais. Olha só que louco. Mas vamos lá. Eu tava aqui no meu roteiro e eu ia falar e não ia deixar de falar isso aqui de jeito nenhum. Em quarto lugar, ou quinto, não sei, John Wick. Qual John Wick? Você escolhe. Tá aqui no roteiro. Você escolhe. Tá escrito aqui. Cara, o que eu vou falar de John Wick? Você pode pegar o primeiro filme, a cena onde os capangas do Vigo invadem a casa do John Wick pra matar ele. Você pode, ainda no primeiro filme, você pode pegar a cena onde o John Wick invade a boate do Vigo pra matar o filho do Vigo, que matou o seu cachorro e roubou o seu carro. Você pode ir pro segundo filme, a cena da degustação, quando ele pega todas aquelas armas e invade uma rave lá em Roma e detona todo mundo. Ou até aquela cena sensacional dele com o Common, né? Que ele fica atirando assim do braço, assim, com o selecionador. Essa cena é maravilhosa. Você pode ir pro terceiro filme, quando tem a temporada de caça, o John Wick aberta, né? Logo no início do filme, todo mundo perseguindo ele, John Wick se comunicado. E, pô, 14 milhões de dólares aí no preço da cabeça dele. E ele tá correndo, fugindo dos mafiosos. E ele passa o rolo e todo mundo na base de tiro e porrada e faca e o caramba. E que tal ir pro quarto filme, onde tem aquela cena sensacional em plano sequência, onde o Chad Starrowski faz uma visão isométrica em plano sequência, quando o John Wick tá com uma doze com o Dragon Breath, Fire Breath, sei lá o que, Breath, que ele tá tacando fogo em todo mundo. Escolhe, fica à vontade. O John Wick tem cena e tiroteio sensacional em todos os filmes. Então, fica à vontade, escolhe uma aí. Eu não vou cair nessa onda, não. Mas eu gosto muito dessa cena do quarto filme, do Hotline Manhã, né? Acho bem legal. Mas eu também gosto muito dos outros filmes, então... Ah, sei lá. Escolhe, fica à vontade. E aí, quarto ou terceiro? Agora eu não lembro mais. Eu tenho que citar a Matrix, né, gente? Pelo amor de Deus, Matrix, a cena do lobby. Aquela cena sensacional que começa um pouco antes, na preparação, quando, de novo, aqui o Keanu Reeves, falamos de John Wick agora há pouco, Keanu Reeves, guns. Lots of guns. E aí vem aqueles corredores de armas e tal, ele se prepara e fala, pô, como é que ele vai pegar todas essas armas? Ele vai enfiar onde essas armas? Não sei o quê. E aí, na cena seguinte, a gente descobre quando ele abre o sobretudo e o policial lá, o guardinha, fica assustado com a quantidade de armas, com o arsenal que aquele cara tem guardado debaixo do seu sobretudo. E aí é caos pra todo lado, é Trinity dando o chute na 12, voltando pra mão dela, acertando as costas do cara, é gente andando na parede, é reboco caindo, é gente rasgando o jornal depois de tomar tiro. Enfim, é um negócio tão fantástico, Matrix, cara, essa cena. É a cena que você tá vendo Matrix, putz, você tem que voltar, tem que ver de novo. Porque é incrível, é incrível essa invasão lá daquele prédio, é uma das melhores cenas da história do cinema, e também um dos melhores tiroteios da história do cinema, sem dúvida nenhuma. Agora eu não sei se é terceiro lugar, se é segundo lugar, não sei, mas enfim, vamos falar agora de um dos outros tiroteios mais memoráveis, pelo menos na minha opinião, que é... Ah, meu amigo, o Sr. Tony Montana, no seu momento derradeiro, sendo alvejado de todos os cantos, mas sem sair com explosões também, porque ele tem uma M16 com lança-granada acoplada. Ô palavrinha safada. É isso. I'll take your fucking bullets, e ele mandando bala e detonando geral. Poxa vida, como não gostar dessa cena sensacional, de um filme sensacional, Scarface, dirigido pelo Brian De Palma. Cara, dos melhores filmes do Brian De Palma, sem dúvida nenhuma. E essa cena é memorável pra caramba, cara. Em segundo lugar, o terceiro... Eu não sei mais. Perdi a conta aqui, eu acho que eu zoei todo o meu top 10, virou top 11, sei lá como. Mas enfim, em segundo lugar... Novamente o Brian De Palma na lista, é isso mesmo? Segundo e terceiro lugar, Os Intocáveis. Outro filme maravilhoso, sensacional, 1977, olha o ano que eu nasci. Cara, a cena da escadaria na estação de trem é uma homenagem à cena da escadaria de Odessa e o coração do Potemkin, que é o filme do Sergei Eisenstein, dos mestres do cinema. Mas, na moral, o senhor Brian De Palma tomou pra si essa cena. Que é tão incrível, é tão sensacional, bem conduzida, tensa, porque tem gente inocente envolvida ali. Muitas das cenas que eu falei aqui, não tinha gente inocente envolvida, com exceção talvez do Filho da Esperança. Era pessoas ali, ou policiais enfrentando bandidos, ou só bandido enfrentando bandido no caso de Scarface. Enfim, mas tinha muita gente inocente ali, então dá um nível de urgência, de tensão maior. E o Brian De Palma, palmas pra você. Cara, desculpa, eu não existi. Essa cena é incrível, os intocáveis. Eu não sei o que é melhor, Scarface ou intocáveis. Eu fico assim, nos dois. São dois filmes brilhantes dos anos 80. E Brian De Palma, mais uma vez, um beijo, palmas pra vocês. Eu não existo. Mas, enfim, segundo lugar. Em primeiríssimo lugar, senhoras e senhores, eu falei que ele voltaria pra essa lista, o senhor Michael Mann. Talvez você saiba de que filme eu estou falando, que é Fogo Contra Fogo. Esse filme de 1995, galera, que é simplesmente o melhor filme policial já feito na história do cinema. Eu tô usando muito hipérbole aqui, porque realmente, porque esses filmes aqui são brilhantes. 10 de 10, com exceção do Equilibrium, né? Equilibrium não é tão bom assim, só tem cena de tirantão e bacana. Mas esses aqui, do 9 pra baixo, são 10 e 10, 5 estrelas e 5 estrelas, 4 cadeiras em 4 cadeiras, né? Se você que me acompanha aí no Mesa pra 4, inclusive tem... Vou deixar o link aqui do podcast Mesa pra 4, podcast que eu participo com o meu amigo Efraim e grande elenco. É muita gente que participa junto e falar, todo mundo vai ser complicado, mas enfim. E esse filme foi o Contra Fogo, né? Que é uma... é polícia contra ladrão. Neil McCollig, vivido pelo Robert De Niro, que é um ladrão extremamente eficiente, inteligente. E o Vincent Hanna, que é o policial que tá atrás dele, que de novo, extremamente eficiente, extremamente inteligente. São dois personagens sensacionais, dois dos melhores personagens desses dois atores. E estão aí, Vincent tentando pegar o Neil e chega um momento onde o Neil vai invadir com a sua gangue. Vai roubar um banco com a sua gangue. Aparentemente dá tudo certo, só que quando eles saem do banco, irmão, o time do Vincent tá lá esperando por eles. E aí começa o melhor tiroteio da história do cinema. E como eu falei, o Michael Mann é brilhante nas suas execuções de tiroteios, porque ele sabe muito bem como posicionar suas câmeras. Ele sabe muito bem definir geograficamente onde estão cada personagem, principalmente os principais. Ele sabe muito bem conduzir a gente. Por exemplo, ele usa muito um recurso, que ele faz isso no Inímigos Públicos. Ele faz isso no Miami Vice, que é outro filme que tem cena de tiroteio fantástica também. Inclusive tem vídeo de Miami Vice aqui no canal. Aqui ó, link na descrição e no card. Você pode assistir. E ele faz uma parada que eu acho bacana, que ele faz uma... Que ele pega a câmera e bota por cima do ombro, assim, do personagem. E aí ele acompanha o personagem quando ele abaixa, assim, pra ficar na cobertura. Ele recarrega a arma e volta pra ação. Aí ele tá com a câmera aqui no ombro do cara. É sensacional esses movimentos que ele faz. E o som, novamente, brilhando aqui nesse filme. Da mesma forma que foi com Inimigos Públicos, o som brilhante do Michael Mann. Qual é o truque dele? Na verdade, o truque, a técnica que ele usa. Ele espalha microfones pelo cenário inteiro, pelo set inteiro. Com isso ele capta o som que tá perto, quando tá disparado aqui perto da gente. Mas também ele capta o som que tá longe. E aí você tem toda essa sensação de surround, de tridimensional, como você preferir. E parece que você está ali dentro da ação. Mano, se tu assistir esse filme com um home theater em casa, o cinema dificilmente vai voltar a rodar esse filme no cinema. Tomara que aconteça. Mas enfim. Se você assistir esse filme no cinema, um home theater, cara, você vai sentir diferença. E você vai esquecer dos outros filmes de ação com cena de tiroteio que você já viu na sua vida. Porque é incrível. Outra coisa muito importante que ele tem que ter é investimento emocional. Em todos os filmes que você tem aqui, você tem um investimento emocional nesses personagens. Senão não valeria a pena a gente ver esse tipo de cena que não haveria nenhum tipo de tensão. Em todos os filmes precisa ter isso. E aqui você tem também. Mesmo que você torça pro Vincent pegar o Neil, você tem um investimento emocional. Porque o filme desenvolve muito bem seus personagens. Então quando chega esse momento do tiroteio, lá no centro de Los Angeles, amigo, você torce por aqueles personagens. Tu sente por aqueles personagens. Não torce, mas sente por aqueles personagens. É isso, galera. Esse é o meu top 10 ou 11. Já perdi as contas aqui totalmente. Enfim. De tiroteios no cinema. Melhores tiroteios no cinema. Então não se esqueça. Se você não concorda com a minha lista, não tem problema. Diga aqui nos comentários o que você achou dessa lista. Inclua filme, tira filme, fica à vontade. Ou diga os seus. Fica à vontade também. Pra fazer o seu top 10, top 5, top 2, top 3. Fica à vontade. O espaço é seu e é totalmente democrático. É isso, galera. Muito obrigado por ter ficado até o final desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações e deixar o seu like. Tem bastante tempo que eu não faço isso, porque eu estou até esquecendo. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.